Música Senhora, no fim dos tempos, os seus filhos mais próximos vão estar junto com o senhor ou vão estar espalhados? Filha, o fim dos tempos, preste atenção, o fim deste mundo caótico se avizinha. Agora o fim dos tempos é outra coisa, não é o armagedom. O fim deste mundo caótico se avizinha e os meus ficarão comigo. Agora quando chegar o dia do fim dos tempos, o que quer dizer o fim dos tempos? Significa que o universo inteiro será atrelado à eternidade, por isso que é o fim dos tempos. Os tempos, no plural, quer dizer que a gente olha lá agora às 6h15, daqui a pouco às 6h20, são os tempos, no plural. Daqui a pouco às 7h, depois amanhã já é dia 20 e não sei quando, depois vem o outro mês, não é? Não, quer dizer o fim deste mundo aqui. O fim deste mundo caótico. Então meus filhos, claro que meu pai disse que estarei como a galinha com os pintinhos debaixo da asa. Meus filhos estarão comigo. Isso é ele que vai fazer. É uma coisa que eu não posso explicar quando é que vai ser. Porque o dia e a hora, tem gente que diz, mas no plano superior o tempo não conta. Eu vivo neste plano. Eu estou aqui, mas vivo não aqui. Aqui eu não vivo. Aqui é um lugar para mim de muito sofrimento. Eu vivo neste plano onde o tempo não conta. Neste lugar onde eu vivo, que um dia Deus, meu pai, vai lhe permitir que também, depois de passar por o processo evolutivo, venha a viver também comigo. Então, este lugar, o tempo não conta e não faz nem um segundo que eu fui crucificado no lugar onde vivo. Não passou dois mil anos. Tem gente que diz assim, por que voltasse só agora? Muitas vezes em alguns países, onde estive aqui, mesmo no Brasil, mas por que dois mil anos? Por que não viesse antes? Foram meus filhos para vós? Foi dois mil anos. Para mim, foram dois mil anos. Para mim, não faz nem um segundo que eu fui crucificado. Porque depois que Deus me fez a revelação em Santiago do Chile, quando eu caí, quebrei o nariz, então aconteceu um fenômeno que o tempo parou para mim, para frente e para trás. Eu olho no espelho e digo, ah, minha barra vai estar ficando branca, e vejo que o tempo está passando aqui na Terra. Mas para mim, às vezes, isso acontece aqui dentro. Às vezes, a gente olha, eu olho para elas assim, olho para o Ivan, não parece que foi ontem, Ivan, que vieram morar aqui? Sim, Ivan. E já está mais de dez anos, entende? É, o carinho, parece que foi ontem também, e já está mais de um ano aqui, o César também. Tu não estás com frio, meu filho? Não. Nada, hein? Eu vou resfriado aí. Mas entenderam, eu olho para vocês assim, tá? Para Melisa, enfim, para os mais antigos, é Barana, Daniel, o Fernandinho, que se lembra muito bem, deve se lembrar, que eu andava naquela compra velha, né? Ele reformava para mim, né? Parece que foi ontem, e eu não tenho faz muito tempo, imagina que eu fiz cinco reformas naquela compra. Ela é meu filho, cinco reformas, uma compra em 79, ela ficou comigo mais de dez anos. Eu morei dentro daquela compra, em pleno Rio de Janeiro, eu tomava banho dentro daquela compra, é que irônico. Na mesma cidade onde eu morei, na suíte, 9 segundos, até Copacabana Palace, eu tinha que tomar depois, quando voltei ao Brasil, depois que fiz a Revolução, que passei a ser tão odiado, eu não tinha nem onde tomar banho, tomar banho dentro da compra, fechava com as cortinas, discípulo, beberia, ia lá, buscava água lá no posto de gasolina, em pleno Leme, e às vezes em Copacabana, ia lá, eu tomava meu banho, de canequinha, Uma bacia, com cuidado, e pronto. É, meus filhos, estavam enfrentando nada menos, nada mais do que o poder judiciário do Rio de Janeiro, que queriam interditar a minha serva, a barbaridade, e eu venci, o juiz não me olhava no rosto, fizeram tudo e qualquer tipo de maracutaia contra ela, e eu venci, e o advogado, o doutor Paulo Zanetti, quem estava comigo no Rio de Janeiro, agora, quando estive lá no bando, e agora eu fico lá no Bandeirante, um amigo lá, um ateu que me dá um lugar para encostar o motorhome, então, ele que tentou me trapacear, o doutor Paulo Zanetti, aquelas pernas que ele usou para caminhar contra mim, uma delas ele ficou sem, mas quando eu vi ele assim, porque estava lá no camping, a princípio no camping clube, lá no Bandeirante, e daí veio um homem lá e disse assim, o senhor conhece o doutor Paulo Zanetti? Claro, porque o nosso motorhome tem aquelas fotográficas, então todo mundo vê, até pelo tamanho dele, que tem 13 metros, daí chama a atenção por causa da esporte. Daí ele disse, o senhor conhece o doutor Paulo Zanetti? Eu disse, claro que conheço. Ele mandou eu vir aqui, dizer que ele quer que o senhor venha lá, ele tem um camping aqui, assim, assim, tá bom, eu vou lá. Aí fomos atrás, foi na frente, mas vamos com o motorhome? Nós vamos com o carro, com o carro do Luís, Tá. Aí quando chegamos, no metade do caminho, não sei como foi, se ele falou que ele estava, mas ele estava só com uma perna, o quê? Aí quando eu cheguei lá, olhei até o futuro da fala, e ele, eu estava, só com uma perna, eu comprei um dia, eu digo, meu Deus, que castigo que ele recebeu, porque ele, perguntaram, para a casa do senhor, que castigo, é, porque ele, ele está todo ali para ele, humilde, porque ele não sabia o que fazer para mim, e aquela outra que também, que não é por coincidência, a colega dele, cunhada e colega, que também, ela roubou 500 dólares na época, ela enfiou o pé dentro de um buraco, e daí caiu, quebrou o pé, ficou um ano de perna pendurada, e também estava lá, por coincidência, talvez não moram juntos, estavam lá os dois, assim como se fosse uma programação de Deus, estava lá também bem humilde, como é que pôde a Alcina, e isso foi no ano de 1932, quando eu fui, quando eu tive que enfrentar o poder judicial, fizeram tanta maracutaia naquele fórum do Rio Verde, mas tantas, que se o meu pai não me inspirasse, a beberia teria sido retina, mas aí, venci todas as etapas, e ela até hoje garega com ela um certificado psiquiátrico, que prova que ela não é louca, eles queriam interpretá-la por dizer que ela é louca, que ela era a minha única discípula naquele tempo, depois que veio ação, ela que estava comigo na catedral, e ela está aqui agora, hoje foi o dia de voltar atrás, é como se eu abrisse um livro assim, onde tinha o registro do passado, o registro, digamos, akáshico, que dizem os exotinistas, e fosse dar uma olhada lá atrás, é, mas é chocante, a gente encontra uma pessoa sem perna, e depois, e saber que ela perdeu a perna, porque ela usou ela contra o senhor, mas ele não tem consciência disso, e eu acho que tem, senão não seria humilde assim, justamente, é isso que eu acho que tem, você não acha, ele mandou, olha imagina, eu cheguei lá, já mandou buscar, imagina o Rio de Janeiro, mandou buscar logo, Guaraná, o que eu quisesse tomar, para me servir, tudo, e eu vi que ele estava muito humilde, e queria que eu ficasse mais templado, eu só fui ali, porque eu estaciono, o nosso motorhome, lá no, um amigo, que é ateu, ele disse que não quer, ele quer continuar ateu, mas é amigo, ele me ama, a gente me colocou, até o veículo, a minha de subosição, não é, que eu sei dizer, o mercado, tudo com o veículo dele, disse assim, eu quero continuar ateu, eu sei que ter compromisso com Deus, é muito grave, eu levo uma vida muito boa, vizinho da Xuxa, lá, do Ronaldinho, eu levo uma vida muito boa, e se eu tiver, olha só o que ele falou, se eu tiver que pensar em Deus, não sei, mas se ele fosse deveras ateu, ele teria me convidado para vir para lá, e colocava-se à minha disposição, ele é um ateu, graças a Deus, meu filho, entendeu, ele derrubou uma árvore na entrada, para entrar, como outro homem, tinha que derrubar uma árvore, se não, não entrava, ele derrubou a árvore, ele pensou, mas foi lá com um serote, derrubou a árvore, um serote, uma chave, e derrubou a árvore, para poder entrar um outro homem, se ele fosse ateu de verdade, porque tem muitas pessoas que pensam que são ateu, como eu também pensava, porque eles não creem nesse deusinho que tem mãe, entendeu, eles repudiam esse deusinho que tem mãe, e daí eles se acham ateu, mas são muito mais dignos do Senhor, do que aqueles que rastejaram atrás desse deusinho que tem mãe, atrás dessas mãezinhas de Deus, vocês já pensaram quantas mães esse Deus tem? Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Luz, aqui tem a da Luz, do Pinhais, Nossa Senhora do Rússio, imagine que vergonha, meus filhos, eu vi um ministro de Estado, vim de lá de Brasília, aqui em Paranaguá ontem, demagogicamente, só para assinar um documento, doar um terreno, para aumentar o satanário, entre aspas, Nossa Senhora do Rússio. Nossa Senhora do Rússio. Nossa Senhora do Rússio.